Música Assenta-se-á como derrebedor e purificador de prata Purificará os filhos do Tileví e os refinará como ouro e como prata Eles trarão ao Senhor justas ofertas Chegar-lhe-ei a vós outros para juízo Serei de ser minha veloz contra os sem-diseiros E contra os adúlteros E contra os que juram falsamente E contra os que defraudam os salários do jornalismo E ofrirem a viúva e o óxido E trouxem o direito do estrangeiro E não temem, diz o Senhor dos Exércitos Diz o Senhor dos Exércitos Diz o Senhor dos Exércitos Mas, como dizem, em que há de nos retornar? Com maldição sou exa-maldiçoado Porque a mim me roubai Vós, a nação toda Por vossa causa, repreenderei o terror a todos Para que não nos consuma o fruto da terra A vossa vida e o campo Não será estéril Diz o Senhor dos Exércitos Amém! 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 Versículo 7 Deste os dias em que for dos pais Vos desviaste dos meus estatutos E não os guardaste-lhes Tornai-os para mim E eu me tornarei para vós Ó Deus, acabamos de ler a Tua Palavra E neste momento, Senhor Tudo o que nos interessa É a Tua Palavra Então pedimos, Pai Que Tu nos faz Profunda e poderosa Vem teu coração Em nome de Jesus Amém, Senhor Quero assentar, Senhor Deus está na profecia de Maraquias Apontando os pecados do Seu povo Deus apontou o pecado desprezo do Seu nome Capítulo 1 Capítulo 2 O desprezo compacto Com a aliança do Senhor E agora, capítulo 3 Deus aponta o pecado do povo Em desprezar a Palavra do Senhor O povo de Deus É o que é isso? O povo do Senhor Desprezando a Palavra do Seu Senhor O povo queria adorar O povo queria celebrar O povo queria cantar O povo queria exaltar O povo queria desejar Mas o povo não queria obedecer A Palavra do Senhor O povo estava se voltando contra a Palavra de Deus E a questão que precisa ser focada Entre nós nesta noite É como o povo de Deus Pode desprezar a Palavra do Senhor Será que um homem ou uma mulher Um jovem Que se diz convertido Que se diz crente em Jesus Que proclama que o Seu nome está escrito No livro da vida Que se diz lavado pelo sangue do Cordeiro Será possível que tal pessoa Despede a Palavra Desse Deus como poderoso A grande verdade Irmãos e irmãs É que em nosso tempo Em nosso Brasil Com todas as facilidades que temos Você vai numa Cústula de Mercado A sessão de livros E lá você encontra uma Bíblia Você vai numa banca de jornal E lá você encontra uma Bíblia Em cada cidade tem livrarias Estão cheias de Bíblias Não apenas livrarias evangélicas Mas todo tipo de livraria Você vai encontrar uma Bíblia A pessoa vendendo Bíblia de porta em porta A Bíblia vem de um país de proféia Você pode comprar Bíblia pela televisão Pelo rádio Se você quiser uma Bíblia Você não precisa se esforçar Você vai a uma igreja E aqui você vai ganhar uma Bíblia Então, meus irmãos do Brasil de hoje Qualquer pessoa que queira Terá acesso a uma Bíblia Fez passado o batimento De uma reunião extraordinária Na sociedade bíblica do Brasil E ali eles apresentaram Da voz e mão O primeiro volume Da Bíblia editada em um praia Para que todas as pessoas Com deficiência visual Possam ter acesso A palavra de Deus E se a pessoa não consegue ouvir Temos também a Bíblia na linguagem De todos os mundos E assim você não pode interpretar E se você não pode Facilizar despertáculo A Bíblia na linguagem Hoje Coloque a palavra de Deus Numa linguagem que faça Um acesso para qualquer pessoa No entanto Por mais que para a população Que pareça Muito pouco se lê E se estuda Da Bíblia sagrada Nesse país Chamado Brasil Não fosse isso Não haveria tanta violência Tanto pecado E tanto descanso Com as coisas de Deus Nesse país Chamado Brasil Nessa semana irmão Uma revista de circulação nacional E samba na primeira página A fotografia de quatro pessoas Um empresário Um artista Um advogado E a manchete Dindo assim Eu fumo maconha E você vai buscar a matéria Um conteúdo cheio na revista E o depoimento De pessoas Em graças E luzes da sociedade Descendendo O uso de uma droga Que nos primeiros dez dias Pode até causar Uma sensação agradável Mas de aos poucos Vai estar comendo E condenando Aquele usuário A desgraça E a falência E a desceção completa O povo está longe Da palavra Os jovens Estão longe Da palavra de Deus Essa era a situação Na época de Marquinhos Deus tinha uma palavra Ali estavam os profetas Ali estavam a lei De uma ideia Mas o povo O povo está Bastando a atenção A palavra de Deus Então Deus mostra Que Deus Que Deus não viu Seu pecado Que é indiferente Da Deus Que o pecado Que Deus não percebeu Seu pecado Isso significa Que você está Desprezando A palavra do Senhor Olha a sua Bíblia Capítulo 2 Versículo 17 O último versículo Do capítulo 2 Nós podemos ver Com precisão Na palavra do Senhor Empadares O Senhor Com as nossas palavras E aí dizes Em que eu empadamos Nisso Que pensais Qualquer Que faz O mal Bata O bom Ao sonho Do Senhor E pede É que ele Se agrada Ou Onde está O Deus nisso Na época De Marquinhos O povo estava Pensando Que Deus Não estava Nem aí Para a sua situação De pecado Que Deus Não estava Ligando Deus era diferente Que Deus Não ia castigar Coisa nenhuma Que Deus Não ia julgar Coisa nenhuma Que Deus Não ia disciplinar Coisa nenhuma Se você Acha Que brincar Com o pecado Que se divertir Com a vida Com o prometida Com o pecado Basta Sabir Servir Diante Do glória De Deus Quero me informar Nesta noite Com o profeta Do Senhor Que você Está Redondamente Enganado Sabe Qual foi a pergunta Que o povo fez Para Deus A pergunta Que a esperança Vem para o Senhor Em que Te empadamos Em que Te empadamos Versículo 17 Em que Te empadamos E como resposta Deus disse o seguinte Eu vou mandar O meu Mensageiro Que há de preparar O caminho Para o meu Jesus É a palavra No último livro Do verso do testamento Apontando Para o primeiro livro Do povo O testamento Esse mensageiro Não há dúvida Trata de João Batista Que havia Ele preparado Ele preparado Para o Senhor E o anjo Do Senhor O anjo Do pastor Não é ovo Se não o filho do homem O nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Ele virá Para recinar Para purificar O povo De Deus Jesus veio Jesus veio Amigos Para morrer Na cruz do calvário E purificar E reivindicar A sua vida Tornando-a Dignia Da curiosa Presença Do Senhor Rei da glória Na sua E da sua vida Ele morreu Na cruz Para isso Para nos purificar Deus está Indiferente Do seu pecado Ele mandou Jesus Como solução Para o seu pecado Para morrer Na cruz Em reivindicar A sua vida Ele morreu Na cruz E ali E apagou O peço Não há mais Dívida Paulo escreveu Com os dentes Foi rasgado O instinto De dívida Que havia Contra nós Não há mais Dívida Porque no calvário Jesus Consumou Toda a obra Louvado Seja O nome do Senhor Que no calvário Glorificado Ele Seja o nome De Jesus Usou a morte No calvário Ele morreu E eu caí Em seu lugar Isso significa Que Deus está Olhando para a nossa vida Agora preste atenção Jesus Quem sai de casa de manhã Queremos você Um acidente Ninguém Acidente Você não planeja Acidente Você evita Acidente Você luta Com todos os outros Para evitar Mas as vezes Ele acontece E quando acontece Você lamenta Você se tristece Você sofre Isso é o pecado Isso é o pecado Na vida Grande Se você encontra Uma pessoa Que está rindo E fica Abando do pecado Saia do pé Dessa pessoa Não pertence a Deus O Espírito Santo Nobora Nesse coração Se você chega Na igreja E um amigo Um jogo Uma pessoa Diz Olha Eu tenho vontade De outra pessoa Olha Eu fiz aquilo Que eu tenho namorado Da minha namorada Tinha um arquivo de pecado Então essa pessoa Está demonstrando Com a sua vida Despreta Com a palavra De Deus Não serve Para dar Do seu lado Abre o meu doido Muitos crentes Confundindo A cidade Com conidência Não seja Conidente Com o pecado De qualquer pessoa Mas em nome de Jesus Seja um homem de Deus Uma mulher de Deus Que repreende E diga Não faça fofoca Meu irmão Não disse Minha licença Meu irmão Não se conforte Assim meus homens Não é A salveira Minhas homens Não é assim que a palavra Que Deus ensina A palavra Que Deus ensina Diferente Faz diferente Faz a diferença Com a sua vida Não siga O curso deste mundo Seja fiel A Jesus Cristo Vira o rei A vida que Deus quer Que vivamos É uma vida De honra E de obediência A palavra De Deus E nós Desprezamos a palavra Todas as vezes E achamos Que Deus Está Diferente Ao meu pecado Ao seu pecado Nada a Jesus Pastor Rubens Lopes Percebeu um sermão Demorável E ele disse uma frase Do seu sermão Que ele ficou gravado Na oração de Deus Que o brincar Com o pecado É como Acariciar uma cascadela Quando você menos Se espera O veneno Da cascadela Já está no seu sangue E a morte Está próxima Muitos crentes Brincando com o pecado Brincando com o pecado Na vida postural Brincando com o pecado Nos relacionamentos Brincando com o pecado Nos seus negócios Brincando com o pecado Em toda a sua família Brincando com o pecado Nos seus relacionamentos Nos seus relacionamentos Brincando com o pecado Dentro da igreja Brincando com o pecado Dentro de casa Uma revista Semana Notícia Com uma testa Chamada de capa Um médico Reformado Com a formação Refusada Dos primeiros Colocados no curso Do seu hospital de paz Na capital federal Um homem Já está visitado Apesar da pouca idade Irmão Já ressuscitado Na equipe médica Do seu hospital Já uma referência De seu campo De atuação Mas compreendido Pela polícia federal Dentro do hospital No seu capítulo Com o computador Ligado Em lugares da internet Ali Em democracia Em curtido E se decidiu O prazer Com fotografia De criança Em ato sexual Está na cadeia Está por quê? Está longe De Deus Longe da palavra Do Senhor O terror do Senhor Passou longe Deus existe Só existe um homem Ele é o centro Do universo Tem quem fez assim Vai cair O cavalo Do que é o dia Do Senhor Que está próximo Diz a palavra de Deus Que ele pôde Desprezava A palavra Do Senhor Estava no estado No alabama Do alabama Visitar um jovem Com sua família Já um jovem Próximo Com a referência Lá Naquela cidade Do estado Alabama Em Montgomery Ele estava lá Na sua casa Eu comecei a falar Da Bíblia Ele começou a ridicularizar Deus Ridicular a Bíblia Ridicular a Bíblia Ridicularizou O povo de Deus Ele visitou Tem profetas E você pode imaginar Contra Deus Contra a Bíblia Contra o povo de Deus Mas ele permitiu Para entrar na sua casa Ele permitiu Que eu pregasse o Evangelho E depois que eu preguei o Evangelho Eu pude olhar Nos olhos dele Dizia assim Você não pode falar Com o carro Que você não ouviu Falar o Evangelho De Jesus Porque nessa tarde Você ouviu Jesus Quantas pessoas Iludidas por causa Do dinheiro Iludidas por causa Da posição social Ah eu disse Que bom carro Eu tenho uma boa casa Então eu posso Desprezar a palavra de Deus A Bíblia fica aberta No salto 91 Como se fosse Uma mulher A parte da terra amarela Nunca muda Como se a vida aberta No salto 91 Fosse evitar Qualquer tipo de mal A Bíblia que evita Todo tipo de mal Não é a Bíblia aberta No salto 91 É a Bíblia que Enraizou o coração É a palavra de Deus No coração Diz o salvista Escondi A tua palavra No meu coração Para eu Não secar Contra ti Como está o Senhor Pelas formagens Com a palavra Bom Na época De Malaquias Estava desprezando A palavra De Deus Então eu estava dizendo Desprezamos a palavra De Deus Sempre que achamos Que Deus é indiferente Ao nosso pecado Segunda coisa Versículo de número 7 Quando Sempre O povo insiste Em não enxergar A sua necessidade De arrependimento Malaquias 3 7 Desde o dia Do Papai Os deseaste Meus estatutos E não guardaste Tornai-se para mim E eu Me tornarei Para vós Sempre que você insiste Você nos pegou Não 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 Eu não posso me arrepender Eu não posso reconhecer Você precisa sim Há muitas pessoas Passando a mão na cabeça De quem pega Há muitas pessoas Dão um abraço Para a terra E quem está Errado dentro de Deus Não precisa disso Se a pessoa pegou Contra Deus Ele precisa se humilhar Se arrepender De verdade E tomar posse Do perdão de Deus Lá no dia de Deus Uma esposa Que foi abandonada Por marido Ele cometeu a tutela Ele entrega a pobreza dela Ele abandonou a família Ele saiu de casa E três anos depois Ele bate na porta Para voltar Pastor Eu volto Como eu faço Como ele volta Como ele está voltando O milhado Reconheceu o erro Admitiu que errou Confessou diante de Deus Então merece perdão e graça Mas está um dia O milhado O milhado O milhado O milhado O milhado O milhado Não tem uma experiência De milhação Então O milhado O milhado O milhado O milhado Não há arrependimento Não há perdão Surpresa aí Na palavra de Deus Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Nos seus maus caminhos Então Eu ouvirei do céu Perdoarei o seu pecado E sararei A sua terra Ambecede O perdão O arrependimento A humilhação Então se você Begou contra Deus Se você tem desprezado A palavra do Senhor Não pense que Deus Está indiferente A isso E por favor Não despreze A palavra Achando Que o Senhor Nosso Deus O Rei da Glória Não há de trazer você A humilhação Como o mestre Assim Arrependimento Deus está dizendo Tornai-vos Para mim E eu Me tornarei Para nós Sabe o que o povo Perguntou para Deus Lembra para Deus O povo perguntou assim Em que é a minha Me tornar? Em que é a minha Me tornar? E Deus disse E assim Para o outro Se vocês Se tornarem Eu Retornarei Para vocês O que mais tem O Brasil Nosso tempo Irmãos São propostas De crentes De religiões Que só querem Que Deus Venha As pessoas Mas não Para que as pessoas Vontem Deus Sabe o que Que diz Na Bíblia A gente Fala Aqui Está dizendo Que o único Jeito De Deus se voltar Para você É você Se voltando Para Deus Você pode pensar Nos seus pecados Você pode pensar No seu orgulho Você pode pensar Nas palavras Tornas Você pode pensar Na palavra De verdade Você pode pensar Nos pensamentos Imprórios Você pode agora Se lembrar Que se não pegasse De Deus Você já se humilhou A diante de Deus E perguntou Por eles Já tem um queridão Já confessou Já disse Da Bíblia Contra ti Contra ti Somente Eu pequei E fiz O que era mal Tinha Nos seus olhos Olha a diferença Da postura de Davi Para a postura de Adão Enquanto Deus Colocou Adão Na ponta da parede Então disse Para Foi a mulher que falha Eu não tenho culpa Senhor A culpa é dela Mas quando Deus Através do profeta Natan Colocou Davi Na parede Ele disse Pequei Contra o meu Deus Eu pequei E me desceu O que é do Senhor O marido Que abandonou Se voltar Trilhado Arrependido Merece perdão A mulher que pegou Se voltar para Deus Se arrepender Se reconheceram eles Merece perdão O filho O filho O pródigo Volta para casa Com o discurso Memorizado na alma Pai Pequei Contra o céu De grande De ti Já não sou Digno De ser chamado Meu filho Trata-me Como um dos teus Empregados Sabe A Bíblia diz Que aquele Que se humilhar Será exaltado E o pai Diz para os céus Trazei Meu roupa e vesti Pai Com o anel Tendo Ao parque Dos pés E esse meu filho Estava pouco Ele deu Tinha se perdido E foi achado Meu irmão Humano Homem Mulher Homem Adolescente Miança Você pode ter Nesta noite Uma experiência De quebrantamento De se humilhar De Deus De se jogar Tento ao lado Do Senhor De trocar A vida De faz de conta De imagem De aparência Para uma tal Têntica De parar De uma vez Por toda De desprezar A palavra Santa Do Senhor O povo O Hérgio Desprezava a palavra Porque achava Que Deus Era diferente Ao pecado Desprezava a palavra Porque entendia Que Deus Não requeriria Aquele arrependimento Por último O povo Desprezou a palavra Quando decidiu Reter Com si Aquilo Que pertencia A Deus Agora algo precioso Para o Senhor É riquíssimo aqui Versículo 8 Roubará O homem A Deus Muita gente Não gosta De ouvir esse Deus A gente Se arrepia toda Quando a gente Começa a parar Em Malaquias 3 Mas lembra Mas lembra O que acontece Que Malaquias 3 Malaquias 2 O povo Chega no ponto De Malaquias 3 Já passou Na Malaquias 2 Desprezou o nome Desprezou o pacto É quando Desprezou a palavra Por isso Que estava Em Malaquias 3 Sabe o que o povo Perguntou para Deus Em que temos de roubar Em que temos de roubar E Deus é direto No objetivo Nos Dizimos E nas Ofertas Sabe onde estão Onde estão Onde os latrões Do mundo Não estão Atrás Não estão Nas máfias Não estão 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 Evangélicas Ao redor Do mundo Inteiro Uma estatística Agora O país que tem Mais igrejas evangélicas Do mundo Nos Estados Unidos Nem 20% Dos membros Devolvam Os dízimos Regularmente Ao Senhor Sabe por que? Que não devolvem os dízimos Que retém o que ele deu Sabe por que? Roubam a Deus Sabe por que? Tanta gente roubando A Deus dentro da igreja Porque desprezam O nome de Deus Desprezam O pacto de Deus E desprezam A palavra de Deus Então o coração Não usa De fidelidade Ao Senhor Mas Deus Vem para aqui Vai te ver Quatro coisas Sobre o dízimo E vai fazer Quatro promessas Ao povo Levando-se Em construção A fidelidade Ao Senhor Primeira coisa Trazer Você pode Encarcar esse verso Na sua Bíblia Trazer É incrível Trazer Dízimo Não é para ser cobrado Dízimo Não é para ser buscado Dízimo Não é para ser lembrado Dízimo É para você trazer Com seus próprios pés Com a sua própria mão Com o seu coração Com a sua vida É para você trazer Voluntariamente Ao Senhor Trazer 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 Dízimo Reúna A sua família Mostra Para os seus filhos Para a sua esposa Aqui está O que pertence A Deus Isso é de Deus E traga E traga Até a igreja Segunda coisa Todos Cris Na sua Bíblia Todos Dízimos Todos Se você entregou Um dia De silêncio Você não pode deixar De pegar De silêncio Todos 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 Dízimos Tudo aquilo De tudo aquilo Que Deus te dá E quanto mais Você alarma O sentido Desde todos Você começa a dizimar Em todos os aspectos De tudo que Deus te dá De tudo que Deus te abençoa Então Deus vai cumprindo Na sua vida A promessa De Ele Mas a gente descoberta Só consegue Ser fiel a Deus Na devolução Dos Dízimos Que morra Que obedece Que guarda O nome O pacto E a palavra De Deus Trazendo todos Terceira palavra Dízimos Não são ofertas E nem é escola E nem é contribuição Dízimo Significa 10% De tudo aquilo Que Deus nos dá Deve te ganhar Com o suor No nosso rosto Isso é Dízimo Que pertence a Deus Trazem Todos Os Dízimos Isso pertence a Deus Por isso Deus diz De roubar-se Agora Agora a gente De barba De Deus Rouba De autismo E quer compensar Com o serviço Pastor Eu trabalho Tanto para Deus Eu trabalho Quanto mais Que mais De autismo Pastor Eu canto Que mais De autismo Que mais De autismo Nesse atento Nenhum pastor E nenhum missionário Está sendo serviço Que entregou a vida Toda esta obra 100% Sabe o que é isso Irmãos? É resultado Nosso compromisso Com Deus A sua igreja O seu pastor Os seus líderes Tenho o dever De dizer para você Trazem Todos Os Dízimos Todos Os Dízimos Você já está sentindo Na sua vida A bênção De ser um Dizimista Fiel a Deus Você já está sentindo Na sua vida O prazer E a alegria De devolver O que eu tenho A Deus Regularmente Seja abençoado Quarta coisa Que Deus faz Trazem Todos Os Dízimos A casa De Deus Dízimos Não é para fazer caridade Dízimos Não é para entregar O orfanato Dízimos Não é para levar Para o auxílio Dízimos Não é para o prazer Da básica Dízimos Não é para trazer Todo reino Até a casa De Deus Diz O Senhor E tem um propósito Dízimos Para que haja Mantimento Na casa De Deus A igreja É sustentada Com o filho Glória e aleluia Por isso Irmãos Não é sustentada Pelo governo Não é sustentada Pela política Não é sustentada Pelo securitário Com Deus A igreja É sustentada Com o dinheiro Que pertence A Deus Glória e aleluia Por isso E Deus Conta Eu vim com você Em fidelidade Para que haja Mantimento Na minha Casa Diz O Senhor E o Senhor Dos exércitos Quatro Vem com você Agora vem quatro Vezes Vem na sua vida O Senhor Diz Fazer em prova De mim Quatro Vezes 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 Dentro da provisão Deus está dizendo Com todas as letras Que em resposta Nossa fidelidade Ele vai abrir a janela do céu E vai derramar sobre nós Uma bênção tal Que dela nos adivinhar Uma maior abastança Isso é muita bênção Igreja Isso é muita bênção Irmão Isso é bênção Para você E para a sua família E para os seus amigos E para todo mundo A Bíblia diz que José Chegou como escravo Indigno E imundo Na casa de Potifar E por causa Da fidelidade O escravo José Deus fez prosperar Toda a casa de Potifar Com o que José está ali É bênção Para a sua vida Para a sua família E os seus amigos E para todos Vai prover E vai suprir Paulo escreveu Nos filipenses Que esse meu Deus Segundo as riquezas Que há Na glória De Cristo Deus Suprirá Todas As vossas Necessidades Mateus Capítulo 6 O Senhor Jesus Buscai em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas Estas coisas Os serão Acrescentadas Provisão Fazem prova de mim Seu nome do Amor do céu Segunda promessa Agora 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 é tremendo isso Com volta Vossa causa Repreenderei O demorador Para que não Nos consuma O fruto da terra É proteção E livramento Se você for fiel Se você for fiel a Deus Ele vai proteger você Ele vai lindar você Do Demorador Não é pastor? Que demorador é esse? Que demorador é esse? Para poder Para esse demorador? Vai na gel Capítulo 1 Amém Deus diz para o povo assim Considerar O nosso caminho Que tem descemeado Muito E cori no povo Comei E não nos partares Bebei E não nos saciares E o que recebe Estilo de quem Traquece E o que recebe Salário Recebe Para obter O saco Furado Já sentiu assim O momento da vida? Ué Cadê meu saudade? Disse de ontem Acabou tudo Onde é que eu coloquei? Eu sei Tomeu tudo O que é que você foibe? Não preguei o dito O meu século de dois Um acidente dicionário Não soube em nada O que é que eu coloquei O meu salário? Parece que eu coloquei O meu salário Com o povo furado Com o saco furado Com o povo Não estava furado Não O saco também Não estava furado Não O depurador É com tudo Por causa da sua infidelidade Leva os seus bens Nas mãos dos salteadores Leva os seus bens Nas mãos dos médicos E das farmácias E vai levando tudo 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 Só que tem um detalhe O Deus que você rola Misericordioso Galafoador e bendito Mas o demorador Que rouba você É mal E audaz Enquanto ele não ver você Na grana Ele não vai estar sem sol Ele quer você Rastejando na grana Mas o pastor Você não está exagerando Não São palavras minhas São palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele disse que aquele homem Que ele fica Prótimo Ele pegou tudo Toda a fortuna dele E saiu da casa do pai E sabe onde aquele homem Preparar Na lama Junto com os forcos Na lama Já levou na lama Mas a graça A misericordia de Deus Então isso É o final Que Deus Resgatou Na lama E trouxe De volta A casa do pai A vergonha O voar do serenói Chegou Ninguém precisa Ficar na lama E você nem precisa Chegar na lama Seja fiel A Deus Receba a proteção Do Senhor Tem mais promessas E aqui A gente vai terminando Preservação Aí no versículo 11 Você pode ver aí Diz assim A palavra do Senhor A força Tive O campo Não será Estéreo E aí no versículo 12 Prosperidade Todas as ações Os chamarão felizes Porque Vós sereis Uma terra Deleitosa Diz o Senhor Dos exércitos Vós Sereis Uma terra Deleitosa E o mundo inteiro Vai ficar sabendo disso Que vocês são Uma terra Deleitosa Sabe qual é o problema Do povo Na época Irmã O povo Estava desprezando A palavra De Deus Primeiro Porque achava Que Deus Era indiferente Ao seu pecado Segundo Porque queria levar A vida Com Deus Sem arrependimento E que era Nantanado Terceiro Porque estava Retendo O que era Meu irmão E minha irmã Você tem desprezado Na sua vida A palavra De Deus Por favor Vem com Deus Por favor Vem com Deus Aqui na cara Nas cadeiras Poxa Clóximo Agora Abaixe sua cabeça Que está aqui Seus olhos O povo perguntou Para Deus Em que te enfadamos O povo perguntou Para Deus De que temos Que nos tornar O povo perguntou Para Deus Em que te roubamos Então disse Para o povo Tornai-nos Para mim E eu Tornarei Para Deus Vem com Deus Mãe Cristo Abaixe sua cabeça Abaixe seus olhos Você ficou até agora Fique mais dois minutos Mas em nome de Jesus Responda para Deus Na sua vida A palavra De Deus Está sendo desprezada Será que tem alguém Aqui entre nós Que está brincando Com o pecado Será que tem alguém Aqui entre nós Que está na perda Do apismo Na perda Do precipício O diabo Que derou você Até a perda Do precipício Ele quer te empurrar Você na perda Abaixe Será que há alguém Aqui entre nós Precisamos se humilhar Se arrepender Diante de Deus E tornar-me para Deus Deus sabe O que se passa Na sua vida Ninguém mais Precisa saber Deus sabe Mas não sei Nesta noite Pode ser Quebrantada Senhor Se o caminho Se o caminho Desvolta É humilhação E o arrependimento E o medo E arrepende Nesta noite Será que há alguém Aqui nesta noite Que está Arrependo Que pertence a Deus Que está De favor Para entregar Que está De um tom 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 Se é Como você Falta Nesta noite Que eu Enorme Em nome De Jesus Em nome De Jesus Aí Você está Em nome De seus braços Eu quero Orar Por você Amém